Veja o que foi destaque em abril de 2017 no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Um processo trabalhista foi encerrado em São Bernardo do Campo por meio de um grupo no WhatsApp, criado logo após a audiência de instrução. No grupo estavam o juiz, a assistente e os advogados. Através da ferramenta, as partes fizeram um acordo, que foi validado na 5ª Vara do Trabalho no dia 3. 16 candidatos foram aprovados no 41º concurso para juiz do trabalho substituto. A prova oral foi realizada entre os dias 4 e 6 no edifício sede. Nos próximos concursos, a prova oral será em Brasília. A Justiça do Trabalho completou 60 anos de funcionamento em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A primeira vara trabalhista da cidade foi instalada no dia 17 de abril de 1957. O mês terminou com a realização do 5º Congresso da Magistratura Laboral, Judiciário e Sociedade, nos dias 27 e 28. O evento foi no auditório do Fórum Trabalhista Rui Barbosa. Saiba mais sobre o que acontece no TRT2 em nosso site www.trtsp.jus.br e em nosso canal de vídeos no YouTube.